Olá jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel. Você já teve alguma música que você ouviu e gostou demais, só que depois você simplesmente não sabia o nome dela? Você correu atrás, correu atrás e aí nada? Enfim, hoje eu tô aqui pra te ajudar. Eu selecionei 10 músicas que você conhece, mas não sabe o nome. Bom galera, eu não sei vocês, mas eu tinha muita dificuldade pra achar nome de músicas. Eu selecionei as 10 pra ajudar vocês a descobrerem os nomes das mais conhecidas aí. Então, vamos lá. Nossa música de número 1 é essa aqui, do Jahul. Ela se chama Wonderful. Se você já ouviu Black na sua vida, você já deve ter escutado essa de também. É isso, é isso. A música de número 2 é essa aqui da Bonnie Tyler. O nome é Total Eclipse, que teve a sensação de processos nos anos 80, mas às vezes a gente vê ela aí na internet, né? O nome é Kipon Rising, quem canta é Ian Carey, acho que você não ouviu falar dela, mas fez sucesso lá em 2005, 2004, no Summer Eletrorist. Give your strength to carry on, open your heart, set your mind at ease, live your life and you'll be free. We're gonna rise, 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 keep on rising, rise, 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 rise. A número 4 também faz a parte do Summer Eletrorist, e ela se chama The Killer Song, Carolina Martins. I love the killer song, the song of underground. I love the killer song, the song of underground. The King of the Night, he beat with the light, he's sexy, crazy, this song stuck in his mind. He's a DJ in my dreams, he's the king and I'm a queen, we love each other in the dark when we push, play or stop. A HYCWA Mansまり, I love the killer song. And we love the killer song, and he's the king of underground. Doesn't even by the size of the T-70? Not even by the 30 minutes is the guy or stop, but not even by cutting some holes in the dark. May be no-by-right. Nossa número 5 é essa aqui do Earth Winding Fire O nome da música é Let's Groove Música bem dançante, bem alegre Então dá uma escutada aí Let's Groove De número 6 a gente tem essa aqui do Billy Idol O nome é Dance With Myself Muito famosa em filmes, principalmente dos anos 90 e 80 Mas também faz bastante sucesso hoje Música Nossa música de número 7 é uma música que fez bastante sucesso no filme Deadpool Essa música não é tão nova assim O nome da música é Shoop Quem canta é Salt and Pip Música Shoop Baby Shoop Oh How you doing, baby? No Not you You Shoop The bow-legged one Yeah What's your name? Shoop Damn, baby That sounds sexy Here I go Here I go Here I go Here I go Oh man What's my weakness? Man Okay, they're chilling, chilling Mining my business Your soul that looked around and I couldn't believe this No itabular a gente tem essa aqui da Nelly Furtado com o Timbaland Que é uma Promiscuous Bastante famosa, uns 5, 6 anos atrás Música 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 Em novo lugar, a gente tem essa aqui que também fez sucesso em um filme O nome do filme era X-Men Apocalipse O nome da música é Street Dreams Quem canta essa música é a banda Eurythmics A música não é atual, essa música já é dos anos 80 Mas fez bastante sucesso esse ano Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas E pra terminar o nosso top 10 Eu tenho essa aqui que eu gosto bastante É uma música bem dançante Se chama Cutlass Whispers A música é do George Michael E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.